11 horas e 31 minutinhos aqui em Manaus, olha agora há pouco a gente estava falando aí da insegurança de andar em ônibus por conta desses assaltos que vem acontecendo aqui na capital e é justamente sobre isso que a gente tem uma dica pra você e quem traz pra gente é a Marcia Lasmar, vamos lá. Ei pessoal, o ano está acabando, 2017 está vindo aí e é hora de fazer planos para o novo ano, mas que tal dessa vez fazer planos que você vai conseguir realizar? Como comprar uma Honda nova, isso mesmo, com o consórcio Honda você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova, com ele as parcelas cabem no seu bolso e você realiza a compra ou a troca de uma forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues e o melhor de tudo, você não paga juros, é o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Quer uma Honda Pop 110i? Essa está com parcelas mensais a partir de 104 reais sem juros, presta atenção, sem juros. Seu plano é uma Honda CG 125i, fã, escuta só, com parcelas mensais a partir de 131 reais sem juros, você pode ter uma, isso mesmo. Não perca tempo, vá agora mesmo a uma concessionária Honda, faça o seu consórcio e comece o ano realizando o seu plano. Está vendo só? Uma promoção melhor do que essa não tem como evitar, né gente? A gente fala aí dessa insegurança, não quero mais andar de ônibus, aproveita a oportunidade, já compra a sua moto aí e sai dessa vida aí de segurança, de aperto e aí adquire a sua moto e aí dá para você se deslocar a todo lugar e aí no mínimo que você vai levar uma pessoa e claro que é conhecida, né? Então adquire a sua moto e sai dessa vida de insegurança. Olha só, a gente muda de assunto e fala aí das atividades do aeroporto do município de Parintins, que estava, né, as atividades estavam suspensas há quase um mês, muita gente prejudicada, né, para se deslocar lá do município, até porque é um único aeroporto no município para atender todo mundo. E aí essa suspensão das atividades afetou vários setores ali no município. E elas já voltaram, né, ele começou a funcionar ontem e quem tem os detalhes desse assunto é o Tadeu de Souza, o nosso correspondente direto da ilha. Vem aqui comigo. A Infraero deslocou uma unidade móvel para realizar o trabalho que conta com o apoio de uma equipe da administração do aeroporto. Esses equipamentos, eles vêm justamente fazer o serviço de medição de atrito e macrotextura, que foi aquela primeira medida cautelar que a ANAC impôs para a gente. Então a partir desse momento a gente vai fazer o serviço, apresentar o relatório e então eles vão tomar as medidas lá cabíveis, né, para que a gente volte a funcionar. Depois da medição da macrotextura da pista do aeroporto Júlio Belém, a administração trabalha na conclusão do plano de manejo de aves que vivem aqui no entorno do aeroporto. Sofia Raidos disse ainda que já solicitou o funcionamento do aeroporto durante a noite. A gente está entrando com essa documentação baseada em cima de um outro documento que foi enviado há algum tempo para trás, onde eles diziam que se não fosse solucionado esse problema, o aeroporto poderia funcionar no período noturno de 17 horas até as 5 horas da manhã. 19 horas, desculpa, até as 5 horas da manhã. O aeroporto Júlio Belém precisa urgentemente de uma reforma. Um forte temporal que desabou sobre a cidade comprometeu o telhado e a parte de frente do prédio. Olha só, uma boa notícia, o fim do ano chegando, muita gente querendo visitar a ilha de Parintins, tem gente que tem parentes por lá e aí é a facilidade de ter o aeroporto lá da cidade funcionando. É isso mesmo, a questão da agilidade, né? De chegar no município de avião em média 45 minutos. Claro que quando não estava funcionando muita gente só conseguia chegar lá na ilha por meio de barco mesmo e aí de barco são 8 horas, né? Então querendo ou não é muito tempo agora com o funcionamento do aeroporto, vai ficar melhor, vai ficar mais rápido para quem precisa se deslocar da ilha ou para quem precisa chegar lá também. E aí essas imagens mostram o aeroporto recebendo manutenção, recebendo equipamentos novos para facilitar esse funcionamento para receber as aeronaves. São 11 horas e 35 minutos aqui em Manaus e aí a gente continua falando de dificuldades, né? Porque os alunos, né? Quem estuda e aí tem algum tipo de deficiência, de dificuldade, né? De acesso ao ensino superior, seja de locomoção ou até mesmo, né? Para entender, tem muitas deficiências que impossibilitam isso. E é justamente sobre a educação que a gente vai falar agora com você. Você sabia que não existe cota para pessoas com deficiência nas universidades federais e estaduais? É isso mesmo. A gente vai trazer aqui na reportagem do Juscelio Paiva o clamor dessas pessoas, a dificuldade dessas pessoas de ter acesso ao ensino superior nessas universidades. Hoje tem cota para negros, mas ainda não tem cota para deficientes. A gente vai trazer aqui na tela. Vem aqui comigo. Isabel está no último ano do ensino médio. Ela já sonha com a faculdade. O meu sonho é estudar pedagogia e cuidar de crianças com essa expressividade. Hoje, com 19 anos, ela conta que desde criança enfrentou dificuldades no ensino. Ela sofre de transtorno, do déficit de atenção e de distúrbio específico de linguagem, que é a dificuldade em desenvolver a fala. Eu sempre tive dificuldade de saber como estudar, de ver todo mundo avançando na minha frente e eu ficando para trás. A mãe dela vem lutando para tentar ver a filha ingressar em uma universidade pública. As dificuldades surgem desde a escola, porque as escolas, na verdade, não estão preparadas para receber os alunos com qualquer tipo de especificidade. O sonho da Isabel em ser pedagoga por uma universidade pública ainda é difícil, porque a reserva de vagas para pessoa com deficiência não é obrigatória nos vestibulares. Até hoje, não existe uma lei federal que reserve esse tipo de vaga. Para as cotas raciais, já existe uma lei que regulamenta a reserva de vagas para negros, pardos e indígenas de instituições federais e estaduais de ensino. Mas a cota ainda não alcança a pessoa com deficiência. Mas isso pode mudar, pelo menos na Universidade do Estado do Amazonas. É que tramita na Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei que garante a cota de 5% a candidatos com algum tipo de deficiência. Hoje, a concorrência é direta. O projeto de autoria deste deputado foi aprovado por unanimidade. Isso vai beneficiar um grande contingente de amazonenses, de jovens amazonenses e até de alguns não tão jovens que têm o sonho de fazer a sua faculdade. Se for aprovado nos próximos dias pelo Legislativo, a cota já vai valer para o vestibular do ano que vem. Uma vez ele aprovado no processo seletivo, ele tem que entregar as documentações, inclusive as documentações médicas, onde define qual a sua deficiência. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas já reserva cota de 5% nos processos seletivos para cursos técnicos. Por enquanto, a cota não atinge o nível superior. Olha só, né? Isso daí nada mais é do que romper barreiras no setor da educação. A gente viu aí a história dessa jovem que sofre de transtorno, de déficit de atenção. Querendo ou não, é difícil mesmo ter acesso ao ensino superior não só pela questão da deficiência, mas como também pela questão da atenção, né? Muitas universidades hoje não têm condição alguma, estrutura para receber essas pessoas. Mas aí a gente espera que esse projeto realmente seja aprovado, que essas pessoas que têm essas deficiências, essa, né? Déficit de atenção ou outras, sejam também atendidas, porque o ensino superior, ele fala em muita coisa na nossa vida, né? Querendo ou não, essas pessoas, elas são impossibilitadas de se deslocar, de ter um entendimento melhor de quem não tem. E aí a dificuldade de ter acesso ao ensino superior dificulta ainda mais, né? Querendo ou não, essas pessoas, elas também têm força de vontade, elas querem ir mais além. E esse projeto sendo aprovado vai facilitar a vida de muita gente, até porque a gente já sofreu problemas com os negros, com os pardos, com os indígenas. Já vencemos isso e a gente acredita que a gente pode também vencer em relação a essas pessoas que têm deficiência, que têm algum tipo de dificuldade para acesso ao ensino superior, tá certo? Agora a gente vai falar de coisa boa, porque eu também reservei uma dica para você que está aí do outro lado, assistindo o programa da comunidade. A gente sempre traz aqui notícia de tudo um pouco, né? De polícia, a gente traz notícia de economia, a gente falou aí logo no início do programa, né? Muita gente aí se preparando para o fim do ano, trabalhando com coisas ornamentais, até mesmo para ganhar uma rendinha extra. E aí a gente traz também dica de saúde, porque também você precisa de uma orientação, você não tem aquele tempo, né, de ir à farmácia, de ir ao médico. E aí a gente traz uma dica também de saúde para você, quer ver só? Vem aqui comigo. A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso é recomendável tomar calço a partir dos 40 anos, mas preste atenção, você não deve tomar um calço qualquer, você deve tomar calcitrã. Veja nesse depoimento. Fui ao médico e ele detectou osteoporose e me indicou reposição de calço. E aí assistindo TV, vi o comercial do calcitrã. Agora, passei a tomar. As dores foram desaparecendo, hoje eu tenho vida normal, faço caminhada, vou à academia e não sinto mais dor nenhuma. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado um novo calcitrã MDK, que além do cálcio e vitamina D, tem o magnésio e vitamina K2. Com o calcitrã você vai ficar osso duro na queda. A linha calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite troque de farmácia, mas não troque de produto. Então tá aí a dica pra você que tá acompanhando o programa aí do outro lado da tela, nas zonas norte, sul, leste, oeste. Olha, hoje é o dia da música, eu falei no início do programa, eu quero dar os parabéns aí pros músicos, pra quem realmente segue essa carreira profissional, tocando nas noites, cantando. E aí nessa semana da música, eu pedi até no início do programa, pras pessoas mandarem vídeos, fotos, né, cantando algum trechinho aí, justamente em homenagem ao dia de hoje. E aí já tem um telespectador, é o Daniel, a Jaciele e a Vitória, eles mandaram um vídeo pra gente em homenagem ao dia de hoje. Quer ver só? Vamos conferir aqui na tela, solta aí. Toca! Toca, pai! E o frango desse te mostrar Uma canção Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O novo foi feito de samba De samba pra gente samba Olha só, o primeiro vídeo que nós mostramos aí é lá do coroado, o Danielzinho ali afinando na boca e colocando ali no violão, o ano e três meses apenas, ele mora lá no coroado, claro que até mesmo desse tamanho ele não deixou de participar. E tem a Jaciele, que a gente mostrou também o vídeo dela, ela mora lá no Monte das Oliveiras, não perdeu tempo, já gravou aí um trechinho, olha só, ela aparecendo ali, que linda, né? Participando aqui também com a gente. Aí tem a Vitória, ela também mora no coroado, colocou aí, cantou um trechinho de samba. E daqui a pouquinho a gente volta a trazer mais vídeos, continua mandando pra gente, se você já viu aí, ó, já canta um trechinho, querendo não ter aquela música que marcou um momento especial na sua vida, manda pra gente, que a gente vai mostrar aqui no programa. E aí, gente, muda de assunto, deixa de falar de música e fala de comida, porque não tem coisa melhor, né? E aí, quando a gente fala do bolo da vovó Tereza, realmente é de dar água na boca. E hoje, além de belo, ele também é saboroso, porque é sabor prestígio, lembrando que essa cobertura azul aqui não é por acaso, é em homenagem mesmo à campanha Novembro Azul, né? Ai, que delícia! Chamando a atenção aí dos homens pra cuidar da saúde. E aí eu vou chamar a tua atenção pra você ligar e participar. São dois telefones, tem o 3307-3951, tem também o 3307-3952. E você não pode dizer alô, você tem que dizer bolo da vovó Tereza. Tem alguém na linha, diretor, ainda? Ou ainda não? Até agora não. Tá certo então? Olha, então liga, participa, porque no fim do programa a gente vai dizer aí, vai colocar alguém na linha e você tem a oportunidade de levar esse bolo pra casa, né? Pra saborear depois do almoço, ou quem sabe aí no fim da tarde, tá certo? 11 horas e 45 minutinhos em Manaus. E aí eu volto a lembrar você pra você continuar mandando a tua foto pro nosso WhatsApp. O Josemar tá até se sentindo abandonado, porque já tem uns três dias aí que vocês estão parados, né? Tá aquela coisa tímida. Continua mandando pra gente a tua foto, a tua participação, a tua denúncia também. Olha, agora a gente vai pra um breve intervalo, dá uma respiradinha, porque no próximo bloco a gente já traz aí caso de polícia. Teve aí lá aquela história do bebê que teria sido jogado no Rio Negro, logo após a discussão entre os pais aí por conta da pensão alimentícia. Hoje acontece aí a audiência lá no fórum Enoque Reis. A gente vai trazer os detalhes desse caso daqui a pouquinho, não sai daí. A gente vai trazer os detalhes desse caso daqui a pouquinho.